A TANTOS TEMPOS FUGIDOS As naus do rei Salomão Davam o hino sem gemidos As naus do rei Salomão Nasceu o templo sagrado Mar amor pinhal do céu Nasceu o templo sagrado Mar amor pinhal do céu Como ir o abençoado Que é praia do filho de Deus Como ir o abençoado Que é praia do filho de Deus Naus que do filho partiram E o mar fez recuar Naus que do filho partiram E o mar fez recuar Com cavalos que caíram Presos às pedras do mar Com cavalos que caíram Presos às pedras do mar Amarrados lá ficaram Sem poderem mais fugir Amarrados lá ficaram Sem poderem mais fugir Ao amor que lhes ditaram Os olhos do mar do fim Ao amor que lhes ditaram Os olhos do mar do fim Amarrados lá ficaram Sem poderem mais fugir Amarrados lá ficaram E o mar do fim Obrigado.